Sabe aquela coisa de abraçar? Vai abraçar o iPad. Aqui vai baixando. Beijo! Beijos, beijos. Obrigada. Obrigada, obrigada. Lindo. Muito obrigada pelo presente que você nos deu. Obrigadíssima. Ufa, vida. Vou sair daqui do meu cantinho. Vou voltar a ficar mais aqui. Quando eu estava ensaiando em São Paulo para fazer uma série de shows, etc. E a estreia foi aqui no Rio de Janeiro. Aqui no saudoso Conecão. E naquela noite choveu muito. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu estava ensaiando e de repente veio um monte de música. Chegou assim. Um monte de música na minha cabeça, no meu inconsciente. Sabe, Deus, como? E eu comecei a cantar. e não estava nada marcado, determinado, não estava no roteiro. E o Chiquinho de Moraes, ele parou e eu continuei cantando. E ele, eu acho que ele anotou e quem estava na época trabalhando assim comigo e tudo, anotou as coisas que eu estava cantando. e a gente incluiu no show saudoso com o meu saudoso e amado Flávio Rangel. Bom, lá vamos nós, viemos para cá, para o Rio, para o Rio, vamos, fomos estrear lá no Conecão. E chovia, 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 chovia. e essa música que eu vou cantar é uma música que a Liz gravou. E eu cantei várias músicas que a Liz gravou, mas sempre antes eu pedia permissão. Eu peço, eu peço. E nessa noite, na noite da estreia, da estreia, eu fazia tipo um pupurri cantando, cantava Aquarela do Brasil, Negra do Cabelo Duro, coisas que ela cantava, magistralmente como ninguém. Deslumbrante. Quando eu comecei a cantar o Me Deixas Louca, que é a música que eu vou cantar, fazia um barulho assim, enorme. Eu começava a cantar Quando, Caminho, Pela Rua, e era um barulho, uma coisa ensurdecedora lá no Conecão. Eu pensava assim, meu Deus do céu, será que ela não quer que eu cante essa música? Mas ela, ela que, ela permitiu. Parava, e aí, de novo, começava, recomeçava a cantar. Bom, na terceira ou quarta vez, eu disse, olha, e as pessoas falavam assim, canta, não precisa microfone, não sei o quê. Eu disse, não, mas a gente ensaiou essa música diferente e eu quero cantar como foi, ela foi ensaiada. Nada mais era do que um pingo de chuva, da chuva, que caía, caiu na mesa de som e no canal da minha voz, né, depois que descobriram, só fui trocar o canal e era tudo bem. Eu, obviamente, eu tirei o grilo da cabeça, né, e a semana passada eu pedi para o Leandro Braga, mas, gente, depois de ouvir o Bárbara, né, com a Leila, pedi a Alfonsina para, com a Leila Pinheiro, pedi a Alfonsina para o Ricardo Leandro cantar o meu Laia-Laia-Laia. São músicas, é uma live que ela está cheia de mulheres maravilhosas, tanto que as que inspiraram os compositores, né, a fazerem essas obras, como as que estão presentes aqui. Estou falando de mim, estou falando da Leila, da Ana Costa, da Leila Pinheiro e vocês que estão aí, né, pedi para o Leandro Braga para fazer o Me Deixas Loucas, Lavou Eu. Além de tudo isso que eu estou contando, eu sou uma pessoa, eu sou apaixonada por Boleros, eu sou apaixonada pelo Armando Manzaneiro, que é o autor desta, desta música, a letra é do Paulo Coelho, maravilhosa, maravilhosa. É, e, vou me arriscar, quem não arrisca, né, lavou eu. Vamos lá, né, Leandro? Vamos, essa, vamos nós. Tchau.